têm esses pontos de vista que são de facto moralistas e que se colocam numa perspectiva impositiva sem ter-se empoderadas pela comunidade deles tipo, por eles tomarem uma decisão mais virtuosa não é? Porque ninguém discute que aquela decisão seja virtuosa porque não é se tu não cometeres pecado vais passar na mesma, estás a ver? tu não precisas fazer nada além de não cometeres pecado a moralidade não funciona tipo, tens que atingir um determinado ponto não, só não podes perder mas eu prefiro pecar boé e depois mostrar arrependimento Ulisses foi ao gigante, matou o gigante nisso não é o Davido? é o Davido, o que é que o Davido fez? o Davido não estava bêbado o Davido depois tornou-se rei de judeus não é isso, mas claro que estava bêbado claro que estava bêbado claro que estava bêbado sei que alguém põe aí só a abrir o episódio eu como rei eu gosto de estar com a cultura nazi não é maravilhoso há partes consideráveis da sociedade que não bebem certo outras sim tem a ver com a ligação à religião é à tradição mas pronto o mesmo com a comer mas porquê que diz o que é que se imagina? mas tem deus que disse que não podes beber uma birra mas ouve se está bem isto está escrito no corão são questões interpretativas mas também há muita gente que não bebe porque não é culturalmente cá é culturalmente encorajado contei a história no Patreon da duas semanas sobre o sobre o velhote do tacho que sorriu quando eu disse que queria um café com um cheirinho quase a testá-lo e ele de sorriso boca a boca o cheirinho bagaço todo contente cá encorajado e bebe uma birra as pessoas juntam-se alguém diz ah não estou a beber porque o estranho é tu estar sóbrio naquela noite e as pessoas dizem não queres um copinho? vá lá então sempre aquela existenciazinha porque é normal é tipo o que é que se passa contigo? algo está de errado contigo para não ouvir lá eles têm visões diferentes e noutras partes do mundo mas é verdade pois é não ouvi é verdade desculpa lá tu tens de perceber quando tu sussurras para o microfone e tu bebes ouve porque tem fogo eu estava a dizer que é verdade se está calor e tu me bebes um fininho com um tremor o que é que se passa? o que é que se passa contigo? mano bebes um chá frio bebes uma limonada é uma só coisa que podes ver que tu sabe bem o fininho que tu bebes porque sabes que aquilo te vai deixar num estado alterado precisas da substância para lidar com o teu dia a dia não não até porque é pior em determinados momentos sim eu era incapaz de estar sobrio de uma discoteca incapaz e digo repito eu já experimentei odiei todos os momentos aliás depois acabei a noite bebada eu já fiz durante uns tempos não gostei não é a minha forma de diversão já sabes como é que é o conceito de discoteca se tu pensares bem o que é que é o conceito de discoteca é nojento é nojento ouves música é só se gostares da pessoa que estiver a passar música estás a ver mas é uma parte da música é se gostares se gostares depois tó-te-legera 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 mas isso te faz-te impressão a mim não faz por exemplo aí a bem além de tó-te-legera há palhaços na noite ou seja tens pessoas há pessoas estúpidas sim palhaços e depois estás fechado e depois estás sóbrio mas há quem esteja então vou-te fazer assim vou-te a operar sem anestesia oh Castro você sabe não podes mesmo a comparar estou a comparar estou a comparar e digo uma coisa há pessoas que não vão concordar comigo que não vão concordar comigo sim claro que vão existir essas pessoas não interessam a ninguém não interessam mas tu vês as pessoas divertirem-se sóbrias na noite não vês? a pessoa que eu vejo não sei bovidos de repente olha meto as minhas mãos no fogo a pessoa que eu vejo mais divertida na noite está sempre sóbrio é verdade é o Mini Chicks não, não, não Mini Chicks é o Obelix Mano Mini Chicks Mini Chicks não, não, não Mini Chicks eu não confio no Mini Chicks eu não confio no Mini Chicks o Mini Chicks diz que nunca que está sempre sóbrio é uma falar eu quero eu quero numa festa nos maus aves da Jinx está aqui dito anti-doping à entrada ele tem que acabar à saída ele tem que sair e mijar no copinho pode fazer o teste que valor mas pode usar outras coisas então tem que dar sangue tem que dar tudo tem que dar tudo tem que dar tudo é mais não é uma crítica atenção eu dou valor estás a ver sei lá a mesma coisa que eu dizer mas espera aí mas agora falando a sério é-te assim tão complicado é-te acho que estou brincando dentro da cultura portuguesa não mas continuas a apontar esse cotovelo e esse fino pergunto onde é que estão as nossas birras porque me sei divertir ele está a se ajustar a tatuagem ele está a fazer ajustar a tatuagem claro que sim não mas eu respeito esta tatuagem que poderão ver caso não estejam a ver no Youtube é recente é parte de parte de uma história que estávamos a contar no episódio do Patreon e friso desculpa diz-me e friso está aqui frisado estás a ver que eu respeito eu respeito muito 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 quem se diverte sem beber não respeito nada quem faz questão diz é que se diverte sem beber as pessoas são impositivas não respeito certo certo mas isso é como deixa-me só fazer a introdução faz porque de facto não interessa como começa estamos aqui a ver que estamos em a mena cavaqueira é desinteressante quando acaba eu esqueci-me de pôr o carregador no computador e o meu nome é Francisco Paz Rodrigues não terminaste eu sei porque fiquei só uma hora mas olha gosto muito precisa de tua intro estávamos é desinteressante quando começa não interessa como acaba uma conversa que a correr bem não chegará a lado nenhum o meu nome é Francisco Paz Rodrigues à minha direita Castro e atrás da câmara à nossa frente o Bess já reparaste não desculpa falava-vos da história do Patreon porque o Bess e o Castro viajaram esta semana e como personagens da vida que são porque a verdade é há quem volte de viagens dessas com histórias menos interessantes tem muita coisa para contar contaram algo disso no Patreon que podem subscrever para nos apoiar o Castro está ansioso por falar mas vou ter que terminar aqui um bocadinho a ladainha porque depois há episódios em que me esqueço de pedir o like não é? quando tu ameaças quando eu ameaço pinta mais é um bocadinho por aí a semana passada disse só pai aos 25 minutos de episódio e eu suspeito que não viram enfim eu vou dizer isto a falta de liado eu vou dizer isto para mim é só Patroni e para ti só gostas só gostas do pessoal que vê o podcast não gostas de Patroni eu vou dizer isto 200 likes 200 até teve para aí 160 200 likes até terça-feira e eu mostro um vídeo 200 é ambicioso mas vamos embora no discord porque eu não posso mostrar assim que tem que ser no discord tem que ser no discord para verem o vídeo do Bessa a enfiar 4 space cakes numa bimbi e a comê-los de repente está gravado? está gravado? está gravado? está gravado? está gravado? eu tenho no meu telemóvel o Bessa a fazer isso e podem ver o Bessa 200 likes terça-feira discord ok eu começo a ameaçar e tu já estás aí a tentar seduzir tudo certo se não der 200 não há vídeo se der 198 não há vídeo terça-feira até às 11h30 da manhã que é quando eu acordo de terça-feira? sim ok é tenso pronto com este modo há vídeo com este modo com brincade há vídeo com este com este modo tenso tenho então que pôr um tom de voz mais mais colocado e fengoso tranquilizando fengoso está pá porque não estou bem mas e entrompi para fazer esta introdução um 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 raciocínio interessante que era das pessoas que impõem certo? impõem elas não impõem nenhuma moralidade elas próprias são a moralidade é isso não vamos reagir a isto o Chico percebeu o Chico percebeu o Chico percebeu porque eu fiz a ligação entre isto e por acaso um um artigo que li hoje já nem me lembro já nem me lembro a que propósito é que foi sei quem foi o autor que é o José Machado pronto era um artigo sociológico dos anos 90 porque eu estava a rever e é precisamente sobre como essas questões morais se tornam coletivizadas e impostas dessa maneira ou seja eles são a moralidade é quase como como o padre é moralidade em determinados contextos esta figura é moralidade e aquelas as pessoas que têm esses pontos de vista que são de facto moralistas e que se colocam numa perspectiva impositiva sentem-se empoderadas pela comunidade deles tipo por eles tomarem uma decisão mais virtuosa não é? porque ninguém discute que aquela decisão seja virtuosa porque não é oh Castro se não é mas também não é não é não é detrimental mas não é só uma decisão não é pecaminosa certamente não mas também não é virtuosa é só uma escolha não oh Castro se tu não cometeres pecado vais passar na mesma estás a ver? tu não precisas fazer nada além de não cometeres pecado a moralidade não funciona tipo tens que atingir um determinado ponto não só não podes perder mas eu tenho uma coisa que é eu prefiro ok mas eu prefiro pecar bué e depois mostrar arrependimento certo a religião na qual foste educado também permite mais a isso amém pronto e portanto tu para lidar com alguma dessa dificuldade talvez consuma as quantidades consideradas excessivas de álcool de outras culturas que desprezas e negas a existência estás a ser negacionista da cultura árabe negacionista não não estou a dizer que há coisas que não entendo todos os ditames do Islão claro coisas que não entendo desculpa lá eu estou sempre a cascar no cristianismo e agora não posso dizer que é não podes cascar nas outras nas outras caralho podes cascar com aquilo que te apetecer sabes que eu estou aqui para defender isso com um pau e pedras podes plenamente até porque quando chega a hora da verdade tu és uma pessoa muito eu tento continuar não quando chega a hora da verdade sou uma pessoa muito incisiva és uma pessoa sensível sensível e que sabe lidar e ter um bom trato humano certo já te via a partilhar cama com um homem hindi mas nem qual é o problema nenhum é o que eu te estou a dizer eu sei que tu agora sou no final sou a meio da noite eu fiz é tipo eu não quero que ele tripe eu quero que ele não queres beber não bebas eu ofereço mas agora o que eu agora agora me vi imenso está bem mas estamos a falar num caso em que percebes o problema é esse o problema é quando tu queres claro porque desculpa quem é que foi a pessoa que disse que beber birra é pecado não sei se muitos atos estúpidos por estarem bêbadas não é ou por beberem têm graves prejuízos nem é só a saúde física das pessoas porque também nos tem é a saúde social do indivíduo e do coletivo pensa o que é há mil anos atrás um gajo bêbado decapita este viola aquela pessoa não é já não vamos culpar a bebida disso vamos culpar a bebida vamos culpar a pessoa Carlos quanto 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 mais fluídas são as normas sociais mais as pessoas vão ter tendência a prevaricá-las sobre o consumo de álcool tipo tu vais a uma discoteca ter comportamentos que não terias de outro modo porque estás sobre o efeito de álcool espero que não terias a computar para apontar para mim porque eu só acho que sou uma pessoa extremamente calma tu fazes imensa coisa na noite que não estarias assim tão confortável que a tua mãe visse rias-te obviamente mas não chegas a contar à tua mãe no dia seguinte tudo o que fizeste se estivesse sobre tu és gajo de contar mas há coisas que tu fazes quando estás sobre o efeito que não cada vez mais has de ser porque és uma pessoa com uma relação de confiança e maturidade e amizade com a tua mãe isso é muito bonito mas a tua mãe para todos os efeitos é uma pessoa mais conservadora que tu respeitas muito do ponto de vista dela em sociedade e portanto há coisas que pá que não lhe vais transmitir sobre o teu comportamento é quase um guilty pleasure no fundo eia bem eia que volta gostei da rotunda gostei da rotunda mas é é uma enorme rotunda não é não é nada eu fiz esta piada porque eu sabia que ia aqui ter mas o guilty pleasure é o tema que vamos abordar mas olha dizer só que eu de facto não conto tudo à minha mãe sobre o que é que eu faço quando estou com os copos mas quando tu está meio muito pouco à minha mãe do que eu faço quando não estou com os copos por isso por isso que fico aqui que fico aqui dito em ata percebes agora e eu vou dizer uma coisa e eu bebo e eu bebo interrompo as conversas interrompo se é que eu nunca mais vi no podcast pouco muito muito vi muito revelação às vezes posso parecer meio bronco talvez talvez mas quando tu deste uma cabeçada num lampião de rua num lampião de rua desafiado pelos meus amigos desafiado desculpa eu estava com os meus amigos e os meus amigos viram Castro não bates ali com a cabeça e eu bati por favor veste aquilo estavas bêbado até és um problema para ti e depois imagina que partias o lampião de rua imagina Castro porque és o lampião de rua partias a cabeça sabe cá mas ali está de lado eras um problema para ti para os teus amigos para as pessoas que aparecessem depois para o sistema nacional de saúde de saúde já viste tudo o que tu mas tu tomaste aquela estupida que não tomarias bêbado mas tu nessa história tu 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 retiras o mais até fiquei gago tu retiras o mais importante tu és um bronco não não histórias ficam histórias e o mundo não é feio o mundo é feito de histórias eu sei que sim é feito de histórias olha o Ulisses o que é que o Ulisses fez o que é que o Ulisses fez o que é que o Ulisses fez o Ulisses já jogou lá brava Ulisses foi ao gigante matou o gigante isso não é o Davido não é o Davido é o Davido o que é que o Davido fez o Davida o Davida mas o Davido duvido não estava bêbado o Davido depois tornou-se rei de judeus não é isso claro que estava bêbado claro que estava bêbado e o gigante era um gigante era um bêbado era um candeeiro era um candelabro de rua estás a ver mas sabes quem é que era o Rafael e os amigos estavam todos bêbados espalharam essa história quem é que era o Rafael era um candelabro de rua era um sujeito a robó quem é que era o Rafael não sabes estás porquê o Rafael não sabes estás porquê estava sóbrio ah mas eu saí de muitos Rafais e no final e no final do João estava por onde o Rafael queres que eu tinha por onde é que foi o Rafael sóbrio casa fui para casa o David o David até porque eu acredito na versão que estava realmente em batalha acredito que possa ter existido esse valoroso guerreiro e que existia um gigante mesmo mas há um Rafael historicamente que eu acredito muito mais facilmente se estivesse bêbado porque estava a pintar não é eu sei quem ele é ele estava bêbado estava a pintar sim o Rafael ah Rafael o Rafael o Rafael o pintor ah o Rafael o Donatello não é tartaruganista mas fora o tartaruganista já está mal bêbado a salvar pessoas certamente não podiam dizer mas o rato embriagadas de pisa mas fala-me Francisco guilty pleasures que te ama que te ama traiçoeiro é pá tive pensado é brava porque à partida tu nunca não assumes os teus guilty pleasures qual é aquele que eu posso assumir mas imagina que não vai lá cada dia eu e o tempo falamos aqui de moralismo não tenho não tenho nenhum posso posso dizer aqui que estive a pensar e não tenho mas já tive olha uma coisa que eu ia dizer é precisamente isso tu não te lembras se foi coisas que já fizeste durante um determinado período de tempo se se é algo que fazes mas nem tens noção que aquilo possa ser alvo de julgamento social e no caso se for crime é um julgamento de outra ordem mais formal que é e tu já tiveste um carro algumas vezes comigo que era conduzir feito estúpido conduzir de forma pá não era perigosa necessariamente mas era arriscada para a tua vida para a minha e para os outros precisamente com os outros eu fazia menos mas também fazia mas eu acho que isso é de uma irresponsabilidade tremenda é sim senhor eu acho que não se tem que na estrada mas fazia fazia tipo quando é que se calhar fiz outros mas nem sim fez naquele no famoso Rally Sinfans e quando voltámos de Braga daquela vez certo mas eu acho que há uma diferença grande entre nós estávamos tipo num carro num monte em que se nos fodéssemos fodíamos só nós e estávamos desde a autostada 180, 190 sim mas podes bater noutros carros é o que eu estou a dizer há uma diferença entre nós estarmos tipo a divertir-nos sem prejudicar pessoas e nós sim de certo tudo bem eu percebo o que queres dizer tudo bem acho que é uma responsabilidade maior tu estás numa via pública eu acho que é igual ah desculpa aqui é uma coisa um bocadinho distinta eu estou a ver isto da perspectiva do condutor para o condutor é igual para mim tem que ser igual imagina porque imagina nós estávamos os três a grisar-nos estás a ver na altura a culpa era dos três mas não podia ter cair de uma ravina mas estávamos os três a grisar-nos estávamos a curtir aquele momento se a gente morresse os três pelo menos morremos felizes ninguém diz isso não é argumento eu acho que é isso não é argumento para o condutor não é imagina eu quando vou a conduzir vou a pensar ok eu estou a fazer isto porque estou em total controle sobre o carro por muito divertido que esteja a ser mas tipo imagina o Chico parou o carro o Nel fez de estás a ver estávamos os três a grisar-nos a fazer aquele percurso que o Chico devia estar a 20 e estava tipo a 50 estás a ver mas estávamos a espera da primeira vez que o Nel estava tipo com o piloto mas 50 nesse caminho o 50 nesse caminho pode efetivamente ser perigoso é isso mas estávamos os três a grisar-nos foi tipo é aquela coisa é a mesma coisa que fazer para o clismo mas imagina pode correr mal mas estas circunstâncias é o que é não é propriamente um guilty pleasure é sabido mas por exemplo a cena de voltar de Braga e eu nunca menciono isso és tu sempre que mencionas não é algo que eu tenho orgulho que eu publicito precisamente tu és imprudente eu estou a guilty pleasure a ser imprudente na estrada mas não porque não tinhas pleasure disso disse dessa tipo não do rally se me foi enchendo a outra vez foi só tipo quero chegar rápido nem sei nem te sei dizer foi só acelerou e fui piloto automático mesmo foi ridículo 125 azul e eu mas era conduzido a ideia era tipo otimizar então eu conduzia de forma absurda a queimar todos os mavos a fazer ultrapassagens a fazer ultrapassagens não na queima mas a fazer ultrapassagens em que tinha que acelerar muito numa via curta por exemplo e isso aí dava-me dava-me meio o prazer do género saber aí fiz este percurso em 12 minutos e podia fazer a adrenalina não sei se calhar é no fundo é um bocadinho isso mas como é que eu distingo isso ninguém me está a fazer análise para saber se eu estou com mais adrenalina mas tu não sabes quando estás com mais tipo dopamina mas tu não sabes assim não é é só cá mas tens a sensação mas tens de perceber tu e eu utilizamos dopamina serotonina adrenalina qualquer qualquer uma dessas inas de uma forma quase poética porque tu na verdade não sabes tu às vezes sentes-te muito satisfeito e é um mix não é ui agora subiu este indicador percebes são vários indicadores mas por exemplo eu a última vez fui já pintebol sim eu notava claramente que estava tipo cheio de adrenalina certo e tu aí chamas adrenalina mas se calhar um especialista estava a dizer olha na verdade aqui nisso não é bem percebes o que eu estou a dizer como é que distingues uma coisa da outra até eu sinto que uma coisa uma coisa clara para mim nessa cena eu sabia racionalmente que aquilo era perigoso mas eu não sentia nada perigoso não porque na tua cabeça na minha cabeça estava tudo lá eu sei o que estou a fazer etc imagina é daquelas coisas que às vezes estás a conduzir e pensas isto foi um bocado perigoso mas como fui eu e eu consigo estás a ver é um bocado isso pá imagina e às vezes apanhas um surto ok isto é um padrão que eu não vou repetir pronto até chegar a um ponto não é porque apanhei muitos sustos nem sei porque é que foi honestamente porque não apanhei muito a verdade é essa nunca tive um acidente há pessoas que aprendem quando tem um acidente nunca tive um acidente nunca apanhei um susto de bater ou de estragar ou de sequer estragar o carro em estrada por isso não sabem dizer o que foi se calhar sou um um Verstappen impotência não conduzia dessa forma não conduzo assim tão bem mas acaba de ser um Guilty Pleasure que eu só me lembrei agora porque eu estava a dizer que estas coisas estão escondidas imprudência na condução sim um Guilty Pleasure e tu vai só tu é que deixe-te o tema deixe-te o tema Bessa tens que contribuir horror mas ontem discutimos sobre isso já pois ontem já dissemos pronto Bessa mas espera aí é importante nós falámos sobre isto ontem e o Bessa disse que não era um Guilty Pleasure mas afinal é o que é que tens a dizer imagina sabe-me bem para isso é que eu faço mas não é uma cena que eu curto estamos a ir à definição literal mas sentes alguma culpa no fundo por causa tipo eu não devia estar a fazer isto ou eu não devia ter feito isto é mas sabe-me bem mas sabe-te bem por isso fazes a mesma é um Guilty Pleasure é tipo não faz sentido eu estar a fazer isto faz-me mal eu fazer isto mas eu faço na mesma e tu Joãozinho aceitas eu aceito acho que acho que qualquer pessoa que roue as unhas ou conviva com alguém que roue as unhas eu rouei não tenho não tenho as três unhas todas para ser náculos para ser contos e sentes que também é um Guilty Pleasure não estou-me a cagar eu rouei as unhas porque eu gosto de estar a cunha na boca e depois passo por um gajo que não curte e eu sei eu curtei o rouei as unhas e esse é o Guilty Pleasure do Castro é a parte não isso não é só pleasure não me sinto guilty nisso não eu rouo as unhas mas não tenho problemas em rouer as unhas porque eu não me sinto estamos aqui em debate eu não me sinto é que tipo eu não me sinto guilty com nenhum Pleasure meu agora cortar as unhas os pés ainda não pensaste suficiente sobre o que poderá ser acho eu porque toda a gente cortar as unhas os pés com um corta-unhas e depois meter as unhas à boca isso aí já pode ser considerado Guilty Pleasure não que eu tenha não? não não tenho prova as unhas mas há quem faça isso há quem faça isso o rouer as unhas e há pessoas que estão a ouvir isto que fazem isso aliás ou há um estudo que saiu em que há várias pessoas a fazer isso não é que comem mas metem as unhas à boca há pessoas que vão estar a todo tipo mas não é tipo uma cena um fetiche sexual é só mesmo tipo um prazeroso é um prazer é tipo com as pessoas que gostam de chegar aos próprios peitos olha falámos sobre isso ainda ontem pode ser um Guilty Pleasure pá pessoas que gostam de olha eu tenho um que é isto de repente a tua cara um oceano de Guilty Pleasures já agora meus queridos enquanto Chico está com esta cara de sapo vocês escrevam nos comentários qual é o vosso Guilty Pleasure que me inspira desta Roeiras Unhas pode ser mais fácil o que eu faço é tão estúpido é infantil mesmo mas dá-me um prazer qualquer quem não sei descrever da maneira que eu faço tanto este como o que vou dizer a seguir que é parecido com o Roeiras Unhas que é isto é tão Guilty Pleasure que eu estou a ter vergonha de dizer mas que safado estamos aqui num espaço de honestidade ok comer o próprio reino tu comes o teu reino imagina estou pingão eu sou pá eu que não costumo não costumo estar pingão não tenho alergias nem nada que se pareça não costumo andar resguardado com lenços ou algo que falha correto não mas tu comes o teu reino tipo ou tipo não 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 então fungas só engolas é isso que dizes como comer o teu próprio reino não não tá hoje por exemplo estou fanhoso mas é como habitualmente o meu reino é que fica preso no nariz mas se ele tiver muito líquido ele cai ele cai e tu lames e eu lambo mas é uma cena que eu fico te imagina estou estou a trabalhar estou a fazer qualquer coisa e isso começa a acontecer eu não me estou a perceber propriamente estou só tipo existir ok estás doente e o reino isto é mesmo isto é absurdo mas sabe-te bem imagina ali é o que eu estou a dizer parece que colhias aquilo numa tijelinha meu foda-me mas eu sabia que tinha que ser dramático como cabe isto é um comportamento isto é um comportamento já está interiorizado em mim ok tu estás com o reino e comes pronto não faz assim sim mas isso também faço imagina cai eu estou a fazer uma coisa qualquer estou na rua andar por exemplo estou na rua andando a cara e a cena é que eu faço estas coisas em público não é eu percebo-me que sou tutulinho por causa deste tipo de tiques que eu tenho e que as pessoas em público tentam conter-se mas eu sou muito desavergonhado tu também estás a andar na rua ok olha o que eu vou falar o que eu vou falar a seguir é do mesmo tipo que este e este é mesmo um comportamento obsessivo é a junção entre comer ranho e roer as unhas ok sim mas roer as unhas é aquilo que eu faço com tampas de plástico com caricas com tais de todo tipo que estou sempre a morder este fim de semana estava com conhecidos só não metas só não metas um diamante à boca porque é a segunda coisa mais dura do universo eu partia os dentes não vamos ir para o museu do diamante não e é a segunda coisa mais dura a segunda ah do mundo estava lá escrito do universo o universo sim qual é a primeira para os te ver eu não posso contar ele sabia mas não posso contar ele sabe de antemão não posso contar não posso contar não posso contar não 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 eu vou eu estou no diamante não não eu estou no museu do diamante estamos a ver aquela merda a ver um filmezinho de entrada é a primeira coisa que tu vezes quando entras na merda do museu e o gajo diz isto it's the most it's the the strongest thing in the world e o castro não não é a segunda mas tipo no silêncio daquilo vocês estavam esperando e houve uma houve uma foi antes ou depois da história do Patreon foi foi depois foi enquanto estavas à espera da enquanto estavas à espera e depois houve um português que estava lá e perguntou-me qual é que é e eu disse ao Arthur e eu se te contar partes para nós a podcast vamos a podcast vamos embora isto foi só um um duopersito que é essa fixação oral que eu tenho que é um comportamento mesmo obsessivo exato coisas à boca e dias mastigadas só que no meu caso não são unhas mas tu não reis as unhas eu não roubo as unhas não eu só roubo as unhas de forma funcional imagina parte metade de uma unha errou-es o resto ok é assim que se começa um charrinho não 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 um charrinho depois estás a dar na coca depois estás a dar na herói exato é assim que começa o vício é o Chico olha o Bess já tenho contos a fazer de Deus ele e eu foda-se uma puta de porra não mas pronto tens a cena de comer arranho que é muito higiênico por acaso e tenho essa é por mim este fim de semana estava com coincidos não eram amigos nem nada são pessoas que saibam que eu tenho esse traço vocês sabem vocês dizem para com essa merda que é a melhor coisa que se pode dizer eu para mim eu encorajo-vos sempre a irem para parar com aquilo e roueste quantas tampas? roui três caricas de super boque e depois estava tipo a brincar com elas na mesa só por ter passado uma hora estavam três já estavam três ruídas só que eu nem eram necessariamente caricas das minhas cervejas eram caricas que estavam lá tipo na mesa é igual Chico estás nojento tu és nojento tu pegas um carica e outras pessoas metes-te na boca e estás a comer uma carica é ridículo ah e aposto que tanta gente brincou com essa carica bro e apostas a comer a carica estás constipado imagina eu estava sentado numa mesa lá mas o rio com a carica na boca havia várias cervejas ali as caricas por lá eu não sei dizer porque eu não tenho memória consciente desses momentos eu estava a falar estava a jogar lá um jogo não sei o que eu aito a pegar numa carica meto a boca trinco a carica basicamente eu espalmo como vocês sabem com os dentes as caricas quando aquilo já não me oferece resistência dei de fora e pego no outro se eu não me aperceber de que estou a fazer e se não houver ninguém a dizer-me como vocês e muito bem para com essa merda eu sou capaz de continuar pode ser só um pano não sei olha eu devia substituir isso por chiclete não vou dar pastilha elástica ou por um cigarrinho não nós vamos deixar para ele começar isso é é guilty mesmo aquilo dá-me prazer efetivamente aquilo traz-me um traz-me um um relaxamento é quase um tem um efeito micro-ansiolítico que é absurdo em mim mas também mas não é bom não é também não é bom encorajar esse tipo de mano tu é não eu vou dizer isto eu é preciso ser homem homem estás a ver para admitir num podcast que comes desculpa para estar a dizer isto e depois usas é porque imagina eu vou dizer isto se um gajo se uma pessoa qualquer abrir o youtube e esticar tipo a barra e aparecer neste momento sem contexto nenhum eu como ranho o gajo deve estar a pensar isto é um episódio de pessoas muito especiais mas depois ouve-te a falar e pensa não este gajo é uma pessoa inteligente mas cabrón como ranho é mesmo esquisito imagina tu não podes ser tipo tu és um gajo inteligente estás a ver não podes comer ranho não é isso tu és um gajo inteligente sim imagina tu não poderás estar uma beca no espectro do autismo sei lá vai ver isso olha uma amiga nossa foi diagnosticada com o autismo recentemente uma amiga minha conhecida a vossa de qualquer maneira o eu poderei sei lá posso estar claro fizeram testes realmente o Sheldon fez testes fizeste um filme o caralho isso tinha que ser um prodígio em alguma coisa claramente não sou portanto tu tens que ser um tu és um prodígio em alguma coisa não se tu tivesses que dizer assim eu sou o ébo nisto mas não estás a criar um jogador de pés e vais pôr tipo tens 20 atributos são um gajo muito equilibrado em várias coisas mas imagina a cena é tens o chamado tanque sim tem força tem resistência temos esportista desportivos poderia ser mas não é isso que eu estou a falar mas aguenta eu aguenta brava o que eu acabei de dizer corres pouco mas aguenta corres não és o chamado bala não és weight trainer a comparar sim se for a comparar com o Nuno Sousa Guedes vai ser nosso convidado para a próxima semana mas gajo não corra um cu ele é comparado comigo contigo oh meu Deus eu nem vou estar nestas discussões tu achas que neste momento consegues correr mais rápido que o Chico não a cena é que imagina é provável é provável sou fortíssimo dos 40 metros eu sou mais que tu é provável que o Castro nunca na vida dele tenha corrido mais rápido que eu eu vou deixar isto aqui e afirmar ei oh Chico oh Chico oh Chico oh Chico se me disseste assim 15 metros que eu tenho um arranco muito bom sim eu tenho um arranco mau não sabe o que é que estamos agora a medir pilas não é medir pilas é medir velocidades isto é um podcast mansplaining mansplaining eu vou explicar-te porque é que a minha pila é maior do que a tu não Castro duvido seriamente disso até porque eu já devia correr nós já corríamos para apanhar autocarros pronto para te dizer uma coisa eu esforço-me zero não imagina zero para apanhar seja o que for eu dou dois passos sei que dá 20 eu não corro eu já te ouvi a dizer que me ganhavas em mariposa ah mas isso aí isso aí isso aí claramente como eu não sabia deste deste duas braçadas não teria que poder fazer 20 metros isso aí isso aí claramente que ele está a medir pilas mas isso aí eu não sabia que ele tinha nadado agora e eu não corri ah bro tu jogaste rugby tu jogaste rugby pronto tudo bem tu não correstes bro tu jogaste rugby segundo lugar corta matos e são só 40 metros pois não são 325 metros pronto é uma distância completamente distinta estás a falar de um sprint extremo direito ainda assim mano você está ah bro Castro imagina mas tu falaste em 40 metros 40 metros é o suficiente não não é 40 metros é um sprint 350 é meio fundo não é o suficiente é o suficiente é o suficiente para chegar ao final e para um seale que jogaste entre no nosso nível 5 ou 6 segundos ou que é fácil 40 metros 350 metros fazes tipo em minuto e meio minuto e vinte então está aqui está em podcast está dito daqui ao mês e meio eu e tu vamos correr 40 metros está bem essa marca marca na agenda em que dia em que dia dia 1 de junho dia mundial da criança mete nata contínua da reunião pode ser dia 1 de junho está aqui 40 metros 40 metros dia 1 de junho pronto tens este teu guilty pleasure ok tenho assim eu gosto como tu retomas tópicos assim pronto o meu guilty pleasure é correr não tens então quando são irresponsável caricas metes merdas à boca que é tu e ranho e tu ah mas eu estava a dizer sobre o ranho que que eu vou pôr o ranho logo nem precisando de fazer scroll no youtube eu vou pôr logo nos clipes iniciais fazer mesmo passar por bronquito não és bronco és nojento só continuando isto é ainda não estou via a dizer nada rapaz eu não tenho assim grandes guilty pleasures estive a pensar mas roer as unhas não podia ser um mas tu nem tens nenhum mas vocês têm vocês não pensaram foi suficiente ou não estão dispostos não se vulnerabilizaram internamente como eu vulnerabilizei para chegar a estas conclusões e atenção isto foi um trabalho contínuo da maneira que só me lembrei de dois deles agora não é porque já estava nesse mais tempo mas tens mais tenho ok tenho mas não são guilty pleasures nesse sentido só no sentido mais geral no sentido cultural lembrei-me de oh mano imagina obviamente que há coisas que eu faço que se me vissem a fazer eu tinha vergonha isso pode ser considerado um guilty pleasure mas é isso são pequenas coisas que eu faço então pronto é isso está bem oh bro então eu vou dizer mas a série é da tua história que a gente tem isso como que é mano é quando estou sozinho em casa meto música e apareço no coliseu ah oh bro está bem que está-nos a cantar em casa mas se ele tira a ver alguma vergonha mas com o microfone mas com o comando a televisão o microfone mas eu não tenho e eu faço e eu faço rifts bro e tu cantas o que? hã? quem é que cantas nesses momentos? ah mano eu canto tudo aquilo que me apeteceram naquele momento o que tiveres ouvido naquele momento faz-lhe uma interpretação pá uma das músicas que normalmente eu faço quando limpo a casa gosto muito de ouvir Still Loving You dos Scorpions quando limpo a casa não sei porquê consegues reproduzir agora essa música? ah não consigo bro como é que é? não estou a ver como é que é não sabes? não só sabes? canta lá para mim não vou contar quando dá-se uma referência aleatória assim é tão como ranho para mim filho foda-se como lá como lá ranho para mim acabamos de perder a ouvir como ranho então foda-se que merda não pá mas tenho tenho essa cena gosto de cantar pá isto aqui não é bem um guilty pleasure porque não é um guilty pleasure não sei não tenho vergonha disso mas sei lá uma coisa que eu socialmente poderá não sei muito bem aceito dizer isto é que eu não bebo álcool na noite não bro imagina curto boé bebo a filmes nazis não a favor estás a ver mas gosto boé de isso não é isso não é do Brasil News é ah gosto boé da cultura nazi estou a brincar estou a brincar mas gosto tipo do gosto boé da estética vais fazer um vídeo com o nazi que bateu no Pedro Lourenço ah ah o o Shalana mas gosto muito da estética estás a ver tipo gosto de design gosto boé de ah não acho que é uma estética boé bonita e uma coisa que em Amsterdão tem a bandeira é muito parecida a cena dos xxx é bem parecida eu estava tudo cego e pensei foda-se a merda é nazi tem a coreografia semelhante tem as cores tem que a brasão mas não é não é parecida ah se não é parecido o símbolo mas as cores pronto mas já está isto não é bem guilty pleasure somente uma coisa que eu esteticamente gosto muito de pá dos carros gosto muito não sei gosto aquela paneleira isso toda estás a ver mas se é um guilty pleasure não é lá está um guilty pleasure é tipo mas é uma coisa que tipo se tu estiver a falar com pessoas não vais trazer isso porto boé tipo o design da antiga estás a ver da Alemanha nazi da Alemanha nazi não é uma coisa que tu digas Pedro tipo pessoa que for mas eu percebo o que estás a dizer não diz assim a viva voz porque tipo é uma coisa desprezível estás a ver imagina és capaz de falar com desconhecidos sobre isso a pessoa começar a falar sobre sei lá brutalismo não se a pessoa arquitetura clássico isso se a pessoa falar de designer não mesmo assim não acho tinha mesmo que conhecer tenho que conhecer a pessoa para dizer isso ok estás a ver porque lá está mas tu estás a falar de uma coisa muito recente ainda na história estás a ver se eu disser curto boé curto boé sei lá portanto tu és as maori estás a ver ou merdas a steak estás a ver e na altura também fizeram end merdas é uma questão também um bocado histórica que é uma coisa recente obviamente eu não tenho essa não vou dizer isso vamos falar de design eu falo mais facilmente de end merdas que eu gosto do que vou falar daquilo em específico estás a ver acho que é normal não sei é um comportamento social não é de deixar as pessoas confortáveis imagina é uma defesa reputacional claramente queres queres proteger-te aí de um desconhecido não faz ideia como é que a pessoa vai sabes perfeitamente que não é mal interpretado não pode ser mal interpretado sim desculpa não é isso que eu queria dizer sabes perfeitamente que pode ser mal interpretado mas que não é mal intencionado certo é só uma coisa só uma estética claro é um fascínio o estético que tu tens e obviamente que tem esse tipo de abordagens tem as suas virtudes olha mete o esse ao mesmo nível dos egípcios estás a ver que eu tenho essa cena pelos egípcios também só que lá está os egípcios já foi tipado três mil anos não tens a mesma memória não tens filmes produzidos na época sobre isso não tens nada tipo num museu não tens uma carroça completa mas tipo é a mesma coisa eu tenho esta panca pela cultura egípcia não é pela cultura egípcia desculpa é pela estética da cultura eu acho que são abordagens fixas aos guilty pleasures tipo pensar nisso pronto e não diz isso a uma pessoa qualquer mas é capaz de ser neste podcast sim mas isto as pessoas que ouvem o podcast mas pode aparecer alguém eu viro-te só chegar no youtube eu gosto da cultura nazi exato pode ser que alguém põe isso logo a abrir o episódio eu como rei eu gosto da cultura nazi não é maravilhoso não não sei só não tenho não tenho assim tipo cantar sozinho mas isso eu faço isso mas eu não considero isso não é tão cantar sozinho é aquilo que fazes em casa quando estás a cantar fazes agora aqui em frente à câmera não está no mood não entra no mood é isso bro não é um mood estás sozinho é tipo uma libertação é isso mas as pessoas fazes parte mas o meu importava é que as pessoas te vissem bro eu faço isso janelas abertas tenho vizinhos caramba cantar cantar não é a mesma coisa não é estou mais a dizer assim eu vou tomar o karaoke e eu vou correr 40 metros com Chico não é isso eu vou tomar o karaoke eu ir ao karaoke não ir ao karaoke é diferente o karaoke é o espaço propício para isso exato bro a forma mais próxima acho eu de estar essa hipótese mesmo assim não é fiel é começares a filmar sempre que fazes isso e postares na internet não não vou fazer isso não precisa ser no teu Instagram mas para que haja um registro público as pessoas podem ir lá tropeçar e fazer-te um meme se quiserem porque se não é essa hoje em dia o teu guilty pleasure é algo que possa ser usado pela internet de alguma forma ou de outra portanto postas isso e se alguém contar e fizer-te um meme que bate-te à brava no Reddit olha se tornar imagina imagina que daqui a 10 anos recebes um sticker tipo de Whatsapp que és tu tipo a cantar em tua casa sozinho porque te filmaste e decidiste fazer isso e ficou lá registrado 3 meses da minha vida na internet da minha vida íntima nesse caso mas queres que eu dizia só uma coisa isto tem desculpa tenho que ser prolongado um tempo para ficares à vontade em frente à câmara diz que é eu estava a pensar nisso já pensei nisto que é tipo na altura é a mesma coisa que a União Soviética também adora os pósters da União Soviética acho que é acho que é só porque só deixares a ver se concordas comigo adoro o design daquilo é brutal porque eu acho que literalmente porque eu acho que como tu não tinhas tipo como tu tinhas que chegar às pessoas e não havia até a internet a televisão tinha mesmo que ser com imagens mesmo tipo marcantes com uma cena marcante porque senão obviamente tinha que ser uma coisa mesmo tipo é uma abordagem como as outras estás a falar da segunda metade do século XX tu estás naturalmente a progredir para aquilo que tens hoje um estilo cada vez mais que se chama normalmente clean na estética certo passas de grandes floreados mas não estou muito a gostar dessa cena imagina e depois é preciso compreendermos uma coisa nós estamos habituados a design de comunicação nós temos escolas que ensinam isso mas não é uma coisa que esteja assim tão enraizada na nossa sociedade em termos profissionais e nós pensamos muito na palavra numa simbologia concreta que não existiu ao longo de grande parte da história a literacia é suficiente para as pessoas perceberem é recente é muito recente e nesses contextos como tu queres simplificar a imagem é muito importante e é de massa exatamente a imagem é importante e lá está daí também os registros tipo todo o desenvolvimento social no caso de educação literacia etc tecnológico que te permite filmar que te permite que te permite deixar tipo escola há universidades a ensinar a ensinar e a beber e a falar a falar diretamente sobre os princípios dessas estéticas porque eu acho que é super legítimo principalmente para ti que és uma pessoa interessante aliás o letrinho usado no nosso no nosso logo e é inspirado nisso é New Russian qualquer coisa sabes uma coisa bro eu acho que nós falamos muito dos portugueses não é? Batalha das Barrotas Tática do Quadrado essas merdas todas mas eu ontem vi um filme que eu adorei que é o The King que já é um filme antigo que tem um Oscar olha o que é que foi ah The King's Speech não mano The King só que é com o Arthur By Gato não sei o nome dele tem sim um cabelo meio coisinho não estou a ver pronto não interessa vê aí eu ouvi aquela merda e como é que eles sabiam quem que eram os outros percebe o que eu estou a dizer? eram todos iguais imagina 10 mil contra 10 mil há um embrulho não é? e depois tu só cascas não 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 porque as batalhas medievais aqui isso é medieval certo? a batalha de campo em que os gás tipo isso está a ser mal representado nos filmes é que eu não era bem assim percebes? o Timothy Chamalé? se calhar não sei The King? então não o filme é recente é em 2019 não sei-te que era antigo não não sei-te que era antigo sei-te que era um filme antigo não um filme antigo o Timothy Chamalé ok esse gás está em todo o lado meu far-te-o ver ah eu não este está uma dica este está para a minha querida amiga Ana é o mesmo ah não bojinho a Nini o é porque isso está sempre mal representado para ter mais efeito cinematográfico percebes? então como é que achas que eles faziam? ou há tipo escrituras? imagina não vamos perder muito tempo nisto até porque eu não domino o suficiente podes começar a fazer perguntas à segunda pergunta eu já esgotei o meu conhecimento pelo menos a minha memória disto mas podemos fazer um episódio sobre lutas vamos investigar diz-me as tuas lutas preferidas que historiadores de guerra as batalhas aliás mas este não ganhou nenhum imagina porque é porque é é muito seccionado percebes? não me vão tipo os exércitos gigantescos a correr um contra o outro entendes? há sempre tática há sempre batalha imagina nós somos muito habituados um grande problema do cinema ah o que eu ia dizer em vez de eu estar aqui a falar sobre isto eu até posso meter na descrição links de canais de Youtube que fazem que fazem essa essa desconstrução com especialistas há alguns mais entertainment tipo Wired e esse tipo de canais devem ter sabes? em que tipo Medieval Expert Raids Movie Battle Scenes uma coisa assim eu curto ver isso e há outros e há outros mais académicos tipo não nesta batalha em específico o que foi utilizado foi isto aqui assim muito mais promenorizado muito mais escante para a generalidade das pessoas mas por exemplo o que eu estava a dizer que é a grande a grande ilusão dessas coisas é que as batalhas são sempre a mesma coisa um exército de um lado o outro do outro combinam ali à hora estás a ver? àquela hora combinamos game day não, não, não mandam dois moços um encontrarem-se a meio para irem dizer podemos começar e só depois é que comece estás a dizer a coisa mais chante nesses filmes todos é que uma parte deles tens um exército tipo 5 mil pessoas estás a ver? camponeses do outro lado tens 50 mil pessoas armaduras sabe, gays mesmo fodilhões vem um gajo de cabal tipo-se tu vem o Bessa Atrás estás a ver? encontram-se à frente e dizem vamos poupar os nossos homens eu e tu aqui quem ganhar ganha a guerra algum dia mais uma referência à Troia e o Xanxo e o Xanxo com uns 50 mil gajos atrás aceito vamos embora vamos embora entrando para a frente o que é que isso se chama? aqui a filha ele vai lá mata logo mata logo foda-se é o frágil ego masculino claro claro que é olha eu se eu estivesse sentado no cabalinho e visse o gajo a vir ele chega aqui e manda-lhe logo ah bro o que é? olha da maneira que poupava os meus homens claro que sim e depois a história é escrita pelos vencedores eu dizia oh filho mano na mano daí duas putas o que é já estou ok não é dessa a cena do mano na mano mas é literalmente filha às 5 no intervalo atrás da escola o champion o que é? eu não sei como é que é no original nos originais sei lá de latim mas muito antes latim é mandar o teu champion é mandar o champion é mandar o teu campeão o campeão luta ou aqui eu adorei porque isto é mais uma referência terceira nos últimos 2 meses esse grande filme que nós temos que ver juntos que é o Troia o Troia temos que fazer um live stream a ver o Troia a ver o Troia que é grande da filme mas isso acontece acontece nos filmes mas eu nunca percebi vamos criar um canal da Twitch para ver o Troia só para ver o Troia só para ver filmes para ver não só o Troia só o Troia várias vezes várias vezes o Troia uma vez por semana vemos o Troia juntos não o stream tem que ser mais o stream temos que ver o Troia 3 vezes por dia 7 dias por semana imagina isto imagina isto um canal de stream de só ver filmes de reagir a filmes react a filmes as pessoas estão a ver nós estamos a reagir como é que tu enchias uma semana e era cíclica tinhas que sempre repetir aquela semana para sempre? 6 filmes 6 filmes um dia de descanso não 7 filmes desculpem sim um dia de descanso nós somos questões ao domingo vinhamos o Dois Papas ok ou a Paixão de Cristo como é ali isto esse filho da puta outro otário mano que também é lá no Braveheart sim 8 ou o filho aqui no meio podia ser outro certo é pá adorei isto quem? tens filmes estás para terminar dá aí filmes não acho 7 filmes com sim sim tu tinhas acho que Troia não 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 mas podem comentar aí vamos fechar agora correto? vamos fechar agora fechamos agora ao final podem comentar aí se gostavam que nós começássemos a fazer live streams é ver Troia não não é ver Troia não mas só tira interesse sabes porquê? imagina o cavalo de Troia às vezes eu estou a desperdiçar o meu tempo isto bateu-me agora nunca me tinha ocorrido isto olha então decidam rápido porque assim daqui a 2 meses acho que há 100 net aqui no estúdio por isso se quiserem têm que dizer rápido que eu vou cortar esta merda pois é por isso tem que ser decidido mas liga-se lá de cima oh mas para streamar é oh Carlos nem que se faça torrent ai não tem que ser cenas de YouTube net rápido pois é pois porque é isso que eu estou a pensar às vezes estou a desperdiçar a meu tempo fazemos um fúrio é fazemos um fúrio aqui uma biga deste tamanho puxa cabo não às vezes o que eu dizia é que às vezes estou a desperdiçar o meu tempo e podia e era-me diferenciar em live stream não é verdade ok é diferente porque depois comes ranho e as pessoas mas as pessoas já sabem agora já sabem é só para deixar o comentário muito obrigado por nos terem acompanhado já sabem quantos likes é que era? 200 230 já assumiu para o vídeo que é para o vídeo que é vale a pena isto é aquilo que o nosso amigo Peter Castro disse uma vez referenciando aqui pelo David Bruno espírito de mercieiro espírito de mercieiro exato e com gasta muito espécie fala em espírito de mercieiro e com a gasta